Senhor, amém? Amém! Diga pro seu irmão que está do seu lado aí o é manhã de exaltação. Hoje eu acordei nesta manhã e ao vir pra cá, Deus já coloquei assim no meu coração para que nós pudéssemos estar louvando junto. E o Índio vai estar falando, chega de ser envergonhado. Eu preciso ser exaltado. Então eu acredito que se Deus colocou no meu coração para estar louvando este louvor, é pra dizer pra vocês que vieram sair do seu lar nesta manhã, abandonaram sua cama, pra vir aqui nesta manhã pra receber a exaltação de Deus na tua vida. Amém! Amém! Meu Deus, eu preciso gentilmente de exaltação. Não tá dando mais pra se voltar, é tão forte a pressão. Estarecido eu sou pelos meus inimigos, que me perguntam onde é que está o meu Deus. Eu preciso de resposta para que todos saibam que só tu és Deus. Meu Deus, aleluia! Os projetos e dos planos que eu tenho, dizem não vai dar. E da obra que eu comecei a fazer, dizem não vou terminar. Te confesso, juntei meu angustiado, venha agir com o teu sobrenatural. Pois eu sei que és o mesmo, querias responder contra a paz. Chega, de ser envergonhado, chega, preciso ser exaltado, chega, meus inimigos verão a minha exaltação. Chega, de ser envergonhado, chega, preciso ser exaltado, chega. Chega, de ser envergonhado, chega, meus inimigos verão a minha exaltação. Dos projetos e dos planos que eu tenho, dizem não vai dar. Não é assim que acontece, e da obra que você até começou a fazer. Olho pra você e calo, você não é capaz de perdurar. E você fala, meu Deus, te confesso que isso é tão anunciado. Olho pra você e calo, você não é capaz de perdurar. Chega de ser envergonhado, chega, preciso ser exaltado Chega, meus inimigos verão a minha exaltação Chega, 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 de ser envergonhado Chega, preciso ser exaltado Chega, meus inimigos verão a minha exaltação E os que te envergonham, Deus vai conservar em vida Pra que veja o que eu fiz na tua vida E os que te envergonham, Deus vai conservar em vida Pra que veja o que eu fiz na minha vida Todos aqueles que te envergonham, Deus vai conservar em vida Pra que eles possam ver, Deus que te serve Pra que eles possam ver, o sobrenatural de Deus chegar na tua vida Quem é o homem que teve poder? Você vai cantar com todo teu coração Glória a Deus, aleluia Que Deus que nós sabemos que somente o homem que tem todo o poder é nosso Deus O Deus um todo poderoso, o Deus que faz, o Deus que é O Deus que foi no outro, o Deus que é hoje, o Deus que é amanhã Aleluia Quem é o homem que teve poder? De andar sobre o mar Quem é esse que pode fazer o mar se calar? O momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e toda a calma Mas quem é o homem que teve poder? Coincida Até o nosso time O que o nome lá O caminho do meio do mar O caminho do meio do mar Para o povo que já é um espaço E no outro lado do povo Nós queremos que dużos dão Não quero cantar O riso da vitória Poder estiver frente ao mar E não puder atravessar Só neste homem com fé Só ele abrir o mar Não tenha medo de mão Se atrás vem para óbvio Deus vai te atravessar E você vai encoar O riso da vitória Então deixe o mar vermelho de ver se passar Chame logo esse homem para te dar É mais hora, é mais difícil, é que ele vai te ver E o forte só para esse homem que ele recorreu Que passares pelo corpo não vai se queimar Se das lábias não vai se passar e não vão se focar Basta só com o riso da vitória que ela atravessou Sobre esse homem com fé Só ele abrir o mar Não tenha medo, não tenha medo de não Se atrás vem para óbvio Deus vai te atravessar E você vai encoar E você vai encoar Se atrás vem para óbvio Deus vai te atravessar E você vai encoar 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 dunque do que Israel Et você vai encoar A brinha se vai encoar E você vai encoar Amém Amém Quando esse pé vem te alvar E não puder atravessar Eu sou só esse homem 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 Eu sou bem amigável E a fé tem faraó Eu vou te atravessar E você vai recobar Vou me lutar E você vai recobar Mas toda vez que o meu Deus Se tiver de volta Eu vou te atravessar Eu sou só esse homem Eu vou te atravessar Eu sou só esse homem Eu sou só esse homem Eu vou te atravessar Eu vou te atravessar Eu sou só esse homem 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 Eu sou rooftop Eu sou Grill motor Meu Dansons Snow E você vai recobar Eu sou DJ Eu sou Still Liberta no vào lugar em se to Women's White Tuttle bellas Liberta no vào lugar em se to pi실 Tchau, tchau.